Como é para você tomar decisões? Escolher, impor sua vontade, dizer realmente o que você quer. Às vezes isso é difícil, porque a gente quer tanto ser aceito por um grupo, pela família, pela pessoa que você ama, que é mais fácil ceder do que dizer o que a gente precisa. No Fala Kátia de hoje, eu quero responder a pergunta de uma moça que às vezes não consegue decidir nem o que ela quer jantar. Então, gente, aqueles recadinhos, né? Mês de setembro está aí. No dia 22 de setembro, vou dar uma palestra na cidade de São Paulo para aproximadamente cento e poucas pessoas. Então, as vagas são poucas. Vamos lá? Se você quer estar presente comigo, fazer sua pergunta, tirar aquela foto, faça a sua inscrição. Também no mês de setembro, no dia 28, eu vou estar em São Lourenço, num evento chamado Luz Ser Luz. Então, procure se informar. E para você se manter a par de tudo que eu estou fazendo, presencial, online, tem muito evento gratuito, tem evento barato, tem um monte de coisa acontecendo, se inscreva aqui, através desse card que aparece aqui, tá bom? Então, vamos lá. Fala, Kátia. E quem escreveu para mim foi a Glaucia. Ela falou comigo no Instagram por esses dias aqui e ela disse assim. Kátia, eu tenho sérias dificuldades de impor minhas decisões ou escolhas sobre alguém ou situação. Voltei à minha infância e notei que cresci aprendendo que os pais são inquestionáveis e têm verdades absolutas sobre o que dizem. Acho que isso influenciou muito. Meu namorado me pede para tomar decisões, por exemplo, numa simples escolha de local para jantar, e eu travo. Quando ele sugere, eu digo. Pode ser. O que devo fazer para destravar? E aí eu bati um papinho com a Glaucia e falei assim. Estou aqui gravando. Já vou gravar a sua resposta. E hoje a gente está aqui no Fala, Kátia, totalmente improvisado. Estou na cidade de Florianópolis. Lembra da minha mandala do consultório? Mandala natural hoje. Coqueiro, céu, tudo diferente. Mas a vontade aqui de estar com você é a mesma. Então vamos lá, né? Então para a Glaucia e para todo mundo. O que faz você amar uma pessoa? O que faz você se apaixonar por ela? A própria Glaucia diz que tem um namorado, né? Então o que fez a Glaucia se apaixonar e amar este homem especificamente e não outro? São as particularidades de cada um, né? Nós somos, como eu vivo dizendo aqui no canal, nós somos da verdade seres espirituais eternos e perfeitos, vivendo uma experiência terrena, vivendo um personagem. Eu estou aqui representando o personagem Kátia para você três vezes por semana. E você também é um personagem. Você está na história da vida, num filme. Nesse filme, você é alguém que participa da história. Então, o que faz a gente se apaixonar por outra pessoa? O que faz a gente gostar dela? Eu vou te dizer, é o personagem específico. É a autenticidade. Então, a gente gosta de certos atores, atrizes, né? Por quê? Porque eles têm aquele jeito especial de ser. Cantor de rock tem aquele jeito especial de ser. E aquela pessoa que você conhece? Aquela tua amiga, teu amigo, que são pessoas autênticas. Tem até gente que é chata, né? Tem aquela senhorinha. Quando eu era criança, tinha a velhinha da esquina que tirava a bola da gente, né? A bola caia no quintal dela, você não via a bola nunca mais. Mas, autêntica. Era ela. A senhorinha da esquina chata. Ou avó. Ou, sei lá, né? Aquela professora. Personagens autênticos. Então, a gente está aqui nessa vida se apropriando desse personagem. Se apropriando. Então, vamos pensar aí junto com a Glaucia, né? O que esse personagem aqui curte? O que ele gosta? O personagem Kátia curte uns brincos, assim, uns penduricalhos, assim, fiz piercing. Eu acho super legal. A Kátia acha super legal. O personagem Kátia curte viajar pelo mundo. E eu curto certos tipos de comida, né? Que a gente curte. Porque o personagem gosta daquilo. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ver quem sou eu, de fato. Eu sou esse ser espiritual, eterno e perfeito. Eu sou o observador da minha história. Eu não sou esse personagem. Mas eu posso vivê-lo integralmente. Me apropriar dele. Então, você aí. Vai pra frente do espelho e cria o seu personagem. E fala o que ele gosta. Como é que ele é? Ele gosta de usar bota, rasteirinha, sapato de salto. O que esse personagem curte? Quais são as cores favoritas dele? E brinca como um ator criando o personagem do filme. Porque é isso que a gente é. Então, esse é o primeiro passo, né? A gente ser esse ser autêntico. Não se identificando com ele. Porque um dia, o filme acaba. Todo mundo acaba esse filme e o personagem vai embora. Então, você não tem que se identificar com ele. Mas você pode curti-lo com todas as suas forças. Com todo o seu amor. Com todo o seu amor. Apaixone-se por quem você é. Da mesma forma, a gente se apaixona pelos outros. Porque tem certas particularidades que a gente super curte. Que a gente gosta. Então, quando a gente consegue ser esse personagem, deixa o personagem falar. O que ele curte? Ah, ele gosta de ter, sei lá, umas conchas ali. Beleza, apaixonado pelo mar. Meu personagem, Kátia, é louco pela natureza. Tem que estar assim, no meio do mato, para estar bem. Tem que estar no mar, tem que estar na pedra. Então, é isso. Se eu precisar fazer uma escolha, onde que eu vou viajar? Vou perguntar para o personagem. E aí, Kátia, o que você curte? Nova York ou praia de Florianópolis? Florianópolis, a praia de Florianópolis, mesmo no frio. Então, deu para entender? Então, o primeiro ponto é esse, né? A gente se apropriar e amar o personagem e ser autêntico. E dar uma voz para ele. Porque, no fundo, a gente quer ser aceito, né? A gente quer ser amado, como a Glaucia. Ela quer ser amada pelos pais, pelo namorado, pela situação, pelas pessoas em volta. Então, o que você quer, Glaucia? Ah, você que sabe. Porque eu quero ser aceita aqui. Só que, na verdade, o que acontece é justamente o contrário. Os outros se apaixonam por nós exatamente pelas nossas diferenças e particularidades. Então, diz aí para a sua mente, né? Porque a mente cria a história mais louca do mundo, né? E todo mundo é assim. Então, diga aí. Minha querida mente, eu sempre serei aceita por alguém. Minha querida mente, eu posso tomar decisões e ser quem eu quiser ser. Porque a vida é um teatro, uma brincadeira. E eu posso assumir ser o palhaço desse teatro. Eu posso assumir ser até mesmo o vilão. Eu posso assumir ser a mocinha desumbrada. Eu posso assumir ser qualquer personagem. Porque um dia a história termina. E eu vou ter vivido essa história com toda a minha energia, com toda a minha vontade, com todo o meu coração aberto. Esse papo de tomar decisões, na verdade, é um papo de o que eu gosto, o que o meu personagem quer agora. E deixar ele falar. Não tem nenhum problema com isso. Então, Glaucia, converse com a sua mente. Diga pra ela que tá tudo bem. Que você vai sempre ser amada. Pelo personagem Glaucia. E você sempre vai ser amada. Pelo criador de tudo que há. O pai celestial. Que um dia te escolheu. E vive o personagem através de você. E é isso. E faz tempo que eu não falo, mas vou falar. Se você tá curtindo o vídeo, não deixe de deixar um like aqui pra mim, um gostei. Porque assim, no YouTube, sabe que tipo de assunto que você gosta. E se você não é assinante do canal Ser Felicidade, assine o canal. Acione o sininho de notificação. E não deixe de me seguir também nas redes sociais. Porque a Glaucia falou comigo aqui pelo Instagram. Ok? Um beijo. E não deixe de me seguir. 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 Obrigado.